E aí vai girando, vai rodando, vai direto Cuidado, não, 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 não Você tá indo pra cima dele, você percebeu? Vem cá, Nick, olha o que você tá fazendo O que que eu quero da faca? Distância Então, se eu faço assim, ó Eu tô facilitando ele pra cá Faca é bater ou saiu Porque eu posso correr Porque eu posso agora ter um chute Então eu não posso ficar fazendo assim, ó Mas um exercício aqui é parado? Não, é bate e sai, bate e sai E sai E aí vai girando, vai rodando, faz ele correr atrás de você Lembre-se, quem quer ir atrás de você é ele Você não vai atrás dele, ele vem atrás de você Vai O que eu quero? Que vocês comecem como se fosse um combate leve O intuito aqui é só rever algumas técnicas de combate contra o corpo Dois de cada, ó De repente, na sua vez, ó Facada Porque a defesa de soco e chute é diferente da defesa de faca Então enquanto um soco Eu posso, no cruzado Eu posso bloquear Com uma faca, puxa a faca De jeito nenhum eu posso bloquear E o que eu vou fazer? Memória motora Então o que eu treino é o que eu faço Então o cara vai dar uma facada Se eu tentar fazer isso, eu vou me dar mal Então eu preciso criar uma resposta rápida, correta Dois de cada Entendeu? O corpo precisa responder de acordo com a ameaça Podem fazer mais devagar e mais colado O que eu quero? Eu não... Bate Eu não quero que vocês fiquem longe agora Porque puxa a faca Aí eu faria isso? Faria isso, né? É O intuito aqui é você ter pouco tempo pra tomar uma decisão Tomada de decisão muito rápida Então eu tô aqui na curta de distância, ó Não dá muito tempo Se o cara puxar a faca, ó E talvez ir pra cima, voltar lá no braço Então como eu peguei ele Ele tava sacando, ó Já abracei lá Você pode trabalhar isso também Se você percebeu que o cara vai tirar alguma coisa da linha da cintura lá Vai tirar a mão Puxa lá na linha da cintura Ó, abafa, ó Antes que ele puxe em ataque Ele também poderia ser uma arma de fogo Boa Isso aí, curtinho Aqui É bom, pode ser, pode ser, então Ele não sacou Pode ser Aqui Se vocês quiserem fazer aleatório Pode fazer O que seria aleatório? Não dois de cada Livre Vai, vamos lá Porque esses estão mais avançados Vocês podem trabalhar aleatório Aí, vai, não Desiste não, cara Morreu? Não sei Talvez daqui dois minutos morra Mas enquanto morrer Você tá lutando Esse vício Da facada Ah, errei Tem que tirar isso Cara, vai Já tomei a facada Então, quero o braço dele Eu não posso tomar a facada e desistir Igual no combate Dá um soco Tomei um soco na cara Ai, tomei um soco na cara Vai tomar mais vinte Pessoal Faca é muito difícil É aquela história Literalmente Puxou a faca Corre como se não houvesse uma manhã Meninas, corre como se fosse promoção da Carme Stephans Sabe? Daí, é por aí Porque uma criança Uma criança de doze anos Com uma faquinha de cozinha Alucinada, querendo te pegar Você pode ser faixa preta de qualquer arte marcial Provavelmente você vai sair com alguns cortes Talvez até morto Então não é brincadeira A gente vê muita coisa acontecendo na televisão Na internet Ah, vai dar certo Certo é fugir É o mais certo Certo é usar a cadeira Certo é correr em volta do carro Vocês lembram da história Eu não ia querer me dar bolsada, né? Se eu correr em volta do carro Eu ia dar uma bolsada Imagina se fosse com uma faca Eu ia entrar debaixo do carro Se não era necessário, né? Subia no capô do carro Mas lembre-se Confronto na curta distância Com lâmina Eu falo o seguinte Você tem Qual a técnica que vocês aprendem Vocês tem vinte por cento de chance Pra quem tava morto Vinte por cento é muita coisa É só pra vocês não se iludirem Ah, eu treinei, eu sei Não Você aumentou sua chance de sobreviver Mas você não colocou Você não está na vantagem Você continua na desvantagem absurda Beleza? Antes vocês não tinham chance Agora vocês têm mais chances Só isso Mocer Tov, Lehi Trau Me dá Me dá Grazie